O ministro da ciência, tecnologia e inovação abriu em Brasília a nona semana nacional de ciência e tecnologia com o tema a economia verde, sustentabilidade e erradicação da pobreza. Veja como foi. Sejam todos bem-vindos à inauguração da nossa semana nacional, nona semana nacional de ciência e tecnologia. Meus caros amigos, minhas senhoras, meus senhores, caríssimos professores, muito obrigado pela presença de vocês. Um obrigado especial aos estudantes que vão participar da semana nacional de ciência e tecnologia. Nós, brasileiros, temos o hábito de remeter o papel dos jovens para o futuro. Os jovens são o futuro da nação, disse. Temos que depositar a nossa esperança nos jovens, outros dizem. São frases que estamos acostumados a ouvir e a repetir. Mas aqui, na semana de ciência e tecnologia, os jovens são o presente. Este é um espaço criado para que os jovens vivam o seu rico presente como estudantes e como cidadãos. É um espaço para que a população em geral, mas especialmente as crianças, os adolescentes e os jovens, possam testemunhar o quanto a ciência contribui para as aspirações de qualidade de vida das pessoas e de preservação ambiental do planeta. Nesse sentido, o tema principal dessa nona semana nacional de ciência e tecnologia é dos mais emblemáticos. Apresentar atividades relacionadas com sustentabilidade, erradicação da pobreza e economia verde é o grande objetivo do nosso evento. E é também o grande desafio da ciência brasileira para os tempos atuais. O que nos estimula a enfrentar esse desafio é ter a certeza de que a ciência é um recurso fundamental, imprescindível mesmo, para que possamos atender aos requisitos da sustentabilidade, da erradicação da pobreza e da economia verde em nosso país. Se reunirmos esses três elementos em uma única via, vamos nos conduzir inevitavelmente para os horizontes do desenvolvimento sustentável. Ou seja, vamos chegar a um modelo de desenvolvimento em que os recursos naturais serão explorados economicamente, mas de uma maneira que sejam permanentemente conservados. Um modelo de desenvolvimento que, por definição, contempla a economia verde, ou seja, pouco intensiva em carbono, eficiente no uso dos recursos naturais e socialmente inclusiva. Um modelo de desenvolvimento que, para ser sustentado, precisa, obrigatoriamente, eliminar as condições que elevam camadas da população à pobreza. Não é possível admitir que haja desenvolvimento pleno se houver pessoas à margem do processo de geração e uso fruto das riquezas de um país. Enfim, os estudantes de Brasília e de todo o Brasil, ao participarem da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, já estão fazendo parte de um grande objetivo nacional, que é construirmos um modelo de desenvolvimento em que o meio ambiente é conservado, os recursos naturais são adequadamente utilizados, e os homens, todos os homens, têm seus direitos a uma vida digna, respeitados. Façamos todos, portanto, o melhor uso da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse é um movimento que reúne alguns milhões de brasileiros. As exposições, as palestras, feiras de ciência, experimentos científicos, oficinas e mostras de vídeos somarão mais de 20 mil atividades em quase 600 cidades de todos os estados da Federação. São mais de 800 instituições de ensino e pesquisa envolvidas nas atividades que serão realizadas até o próximo domingo, dia 21. Para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a realização dessa Semana Nacional constitui um momento especial. Por isso, eu quero aproveitar essa oportunidade para anunciar algumas medidas importantes para a vida nacional e também para o nosso universo científico e tecnológico. O primeiro anúncio é que, em breve, teremos aqui, em Brasília, em parceria com o nosso governador, o Museu de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Será um museu moderno, interativo, dinâmico, multidisciplinar, a ser construído em área privilegiada do plano piloto. A construção do museu resultará de uma ação conjunta do nosso Ministério, do Governo do Distrito Federal, do Ministério da Cultura, do Ministério da Integração Nacional e da Universidade Brasília. Dentro de alguns dias, em cerimônias específicas, vamos assinar um acordo de cooperação entre essas entidades para darmos início às ações que resultarão no Museu de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Quero anunciar também que, em breve, teremos a abertura de dois editais do CNPq. Um para apoiar as Olimpíadas de Ciência, no valor de R$ 3,3 milhões, e outro para feiras e mostras científicas, no total de R$ 8,9 milhões. Esses editais resultam da parceria do nosso Ministério, por meio do CNPq, e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, e do Ministério da Educação, com a participação da Secretaria da Educação Básica e da Capes. Me agrada muito também informar que o MCTI, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a Rede Brasileira de Jardins Botânicos, vão desenvolver uma ação conjunta, visando a compensação do carbono, decorrente dos grandes eventos que o MCTI organiza ou patrocina, como a Rio+, as reuniões anuais da SBPC, e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Vamos fazer um acordo de cooperação técnica, visando estudar e implementar os meios para que a compensação de carbono ocorra de maneira cientificamente controlada. Outro anúncio. Já sabemos o tema central e a data da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano que vem. O tema será Ciência, Saúde e Esporte, com realização entre os dias 16 e 22 de outubro de 2013. O Brasil sediará a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. A realização desses grandes eventos esportivos coloca o nosso país no centro das atenções do esporte mundial. O lema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2013 foi escolhido com o intuito de aproveitar o momento propício desses eventos para organizar e estimular atividades que promovam o engajamento da população, em especial das crianças e dos jovens, nos aspectos científicos, educacionais e de saúde envolvidos nas atividades esportivas. Assim, a Semana Nacional de 2013 promoverá e apoiará atividades que estimulem a interação entre esporte, ciência e saúde, mostrando ao público como a ciência e a tecnologia são hoje elementos essenciais nesse domínio, particularmente nos esportes de alto desempenho. Portanto, convido desde já nossas instituições de ensino e pesquisa a participarem da Semana Nacional do ano que vem. Para finalizar, eu quero dar meus parabéns aos vencedores do décimo prêmio de destaque na Iniciação Científica e Tecnológica e do segundo prêmio de fotografia, ciência e artes. São prêmios organizados pelo nosso CNPq, com apoio da SBPC e da Academia Brasileira de Ciência. A premiação ocorrerá dentro de alguns minutos, mas quero deixar registrados meus parabéns aos ganhadores e meus agradecimentos aos organizadores. todas as iniciativas que promovem a ciência ou que estimulam ou que estimulam sua divulgação devem ser merecedores do nosso reconhecimento. Com um palavra final, quero agradecer a todos, de todo o Brasil, que participam da organização e da realização desta nona Semana de Ciência e Tecnologia. Os benefícios da ciência somente se concluem quando apropriados pela população. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é, portanto, um precioso elo entre a ciência e a sociedade. Muito obrigado e boa semana a todos. Dando continuidade à solenidade, nós passamos a anunciar agora os agraciados dos prêmios promovidos pelo CNPq. São eles, décimo prêmio destaque na iniciação científica e tecnológica, realizado em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC e a Academia Brasileira de Ciências ABC. E o segundo prêmio de fotografia, ciência e arte. O prêmio destaque na iniciação científica e tecnológica é um reconhecimento aos trabalhos de destaque realizados por bolsistas oriundos dos programas institucionais de iniciação científica e tecnológica do CNPq e as instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC. Chamaremos nominalmente os agraciados, em primeiro lugar, em cada categoria, que irão se levantar para que sejam reconhecidos pelo público. Referente ao décimo prêmio destaque na iniciação científica e tecnológica, edição 2012, na categoria bolsista de iniciação científica, na área de Ciências da Vida, Diana de Souza Freire, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação da professora Jennifer Lowy. Caio Jorge Helman, da Universidade de São Paulo, com o trabalho, aqui representado por sua orientadora, a professora Jacira Soares. Na área Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes, Aline Emanuele de Bias e Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, orientada pelo professor Marcos Joaquim Maciel de Carvalho, que não puderam comparecer ao evento. Na categoria bolsista de iniciação tecnológica, na área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes, Lucas Falcão Artacho, do Centro Universitário Senac, São Paulo, e a sua orientadora, Polise Moreira Marque. Na área de Ciências Exatas da Terra e Engenharias, Ana Luíza Fernandes da Costa, do Instituto Federal de Goiás, IFG, em Umas, e o seu orientador, professor Fernando Schmidt. Na área de Ciências da Vida, Diógenes Coelho Júnior, da Universidade Federal de Ouro Preto, e o seu orientador, professor André Talvani. Neste momento, o presidente do CNPq, Glaucio Zoliva, fará a entrega do troféu, na categoria Mérito Institucional, Universidade Federal de Viçosa, aqui representada por sua reitora, Nilda de Fátima Ferreira Soares. A Universidade Federal de Viçosa, recebe a premiação, por apresentar o maior índice de egressos, do PIBIC, titulados na pós-graduação, mestrado e doutorado. Chamaremos nominalmente os primeiros colocados de cada categoria que irão se levantar para que sejam reconhecidos pelo público. Na categoria Ambiente Externo, João Luiz de Fraga Carraro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na categoria Ambiente Interno, Viviane Bernardo de Santana, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Na categoria Dimensão Micro, Anissa Daliri, da Fundação Oswaldo Cruz. Na categoria Dimensão Mega, Danilo Heitor Caires Tinoco Bisneto Melo, da Universidade Federal da Bahia. Na categoria Ilustração Científica ou Imagem Conceitual, Márcio Augusto Bufolo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na categoria Imagem Tema, Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. Alex Severino. Informamos que a exposição ficará aberta ao público de hoje até sexta-feira, de 8 horas às 20 horas. E no final de semana, de 8 horas às 18 horas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação agradece a presença de todos e, com devida autorização, está encerrada esta cerimônia. Você assistiu a reapresentação da abertura da 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que este ano tem como tema a Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. Até 21 de outubro serão desenvolvidas atividades em todas as regiões do país, com a mobilização de diversos parceiros, como universidades, instituições de pesquisa, escolas, empresas públicas e privadas, governo e entidades da sociedade civil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.